Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem ao nascer do sol, referindo-me à ressurreição da semente eleita nesse tempo do fim. As primícias, aqueles que estão em Cristo, veja, como é que entramos em Cristo? Entramos em Cristo pelo batismo com o Espírito Santo. Então, quando entramos em Cristo, nos tornamos as primícias. E estes são os primeiros a serem vivificados em ordem para a ressurreição. Então, veja, estes que em verdade são predestinados e tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, veja, que foi morto antes da fundação do mundo. Veja, quando é que os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro? Antes da fundação do mundo. E nós somos predestinados nele. A verdadeira igreja já estava assentada em lugares celestiais nele. Nós estávamos em seus pensamentos. Éramos seus atributos predestinados para sermos manifestados em seu devido tempo na posição geográfica que Deus determinou para a manifestação dos filhos de Deus. Filhos eleitos predestinados para serem colocados em ordem no corpo de Cristo. E aqui no tempo do fim, no tempo da sétima triombeta, veja, o último dos mensageiros, a última lâmpada, a última voz, a última estrela, a última lâmpada do candeeiro, veja, na manifestação dessa sétima voz, quando ela soasse para trazer a restauração completa, trazer à igreja a fé, veja, a fé original, edificá-la sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas para manifestar Jesus Cristo em carne humana. Nesse tempo de redenção, quando o nosso parente redentor toma o título de propriedade, veja, e ele nos fez reis e sacerdotes, e ele vem com esse livro para estabelecer esses filhos predestinados. É o tempo da manifestação dos filhos de Deus. E o plano da redenção foi para anular os efeitos da queda lá de Gênesis, para que ele pudesse agora ter uma igreja santificada, veja, irrepreensível, em amor, predestinada para louvor e glória do seu nome. Veja, uma igreja colocada em ordem aqui no tempo do fim, no Éden de Satanás, vivificada pelo Espírito de Jesus Cristo, ou que ressuscitou a Jesus Cristo. Veja, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, referindo-se à ressurreição, hoje, da semente eleita. Os predestinados são os primeiros a receberem os efeitos do molho movido, os efeitos da ressurreição da palavra aqui no tempo do fim, os efeitos, veja, da manifestação, de acordo com Romanos 8, dos filhos de Deus, dos filhos predestinados. Veja, e vos vivificou. O que é vivificar? É ressuscitar, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos aonde? Na sepultura de nome nacional, porquanto o pecado é incredulidade. Ele nos levantou de entre os mortos espirituais, do meio da incredulidade, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, há um mas aqui, um mas muito importante, que se refere à sua graça, que se refere à sua misericórdia, que se refere ao propósito para o qual nos predestinou. Veja, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, veja, entre parênteses, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, tudo que diz respeito à nossa vida, às nossas bênçãos, à nossa ligação com Deus, é através de Jesus Cristo. Nós não queremos bênçãos vindas de outro lugar, nós queremos as bênçãos vindas da cabeça, porque nós estamos ligados à cabeça, e nós somos coerdeiros de Cristo. Veja, isso é uma grande verdade. Então, como é que nós nos tornamos carne de sua carne, e ossos dos seus ossos aqui no tempo do fim, quando Ele vem agora para trazer a redenção completa, pelo poder do seu plano predestinado, veja, depois de ter limpado a igreja e anulado os efeitos do pecado na nossa vida, tirado toda a natureza carnal, e estabelecido a natureza celestial, para trazer uma igreja vivificada pelo poder do Espírito Santo, veja aqui no tempo do fim, então veja, parágrafo 98, quando o sangue é aplicado, quando o pecado é anulado, quando o Espírito Santo nos vivifica, quais os efeitos disso? Se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, a palavra, ou se a dinâmica da palavra mora em você, essa dinâmica vivificará seu corpo mortal. Por isso foram sete trovões. A palavra falada é a semente original. Na palavra está a vida. Quando esses trovões soaram em Apocalipse 10, foi para dar vida à igreja. Essas vozes, é a mesma voz lá de Gênesis, veja, essas sete vozes que formam o Espírito Santo, que formam o Espírito da palavra, o Espírito de profecia, que vem agora para vivificar uma igreja, é impossível que ela não vá, porque a palavra foi falada, as sete vozes foram pronunciadas, essa mensagem produz, ou possui as sete vozes, e essas sete vozes se reúnem todas no Espírito Santo, o haja. Então a igreja é predestinada, a igreja é pré-ordenada, o que temos que fazer? Somente tirar do caminho toda dúvida, todo pensamento humano, e crer na palavra. De onde Eva caiu? Da palavra. Como caiu? Descrendo da palavra. Como seria então a restauração? Trazendo de volta a fé original, porque a fé genuína, que produz os resultados na nossa vida, produz a cura, produz a salvação, produz a plenitude do Espírito Santo. Veja, quando todo pecado, toda incredulidade sai, quando o sangue é aplicado, é quando Deus pode estabelecer o seu reino dentro do nosso coração. Veja, como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, veja, Efésios 2, vivendo nesses corpos mortais, e em caminho à morte, como lemos em Efésios 2, o Espírito vivificou esses corpos mortais e que coisa é vivificar? É trazer a vida. Veja, o Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério e todas essas coisas, que são resultados do pecado. Então Deus vem anular esses efeitos, anular o pecado pelo poder do sangue. Veja, e ele então vivifica o nosso coração, o nosso Espírito. Veja, esse velho homem morreu e você agora está ressuscitado. Ele vivificou o seu corpo mortal. Seu corpo é o tempo da dinâmica. Como a dinâmica vem? Ela vem pelo poder da palavra falada, que é a semente original. Quando você toma essa mensagem, crê nela, você sabe que essa mensagem é terra santa? Você não se aproxima dela com incredulidade, com desconfiança, com argumentos, com opiniões. Você abre o seu coração, tira tudo da frente e crê. Então esse rio começa a fluir. Você tira toda dúvida, todo medo, toda interpretação interpretação e deixa a palavra entrar. Logo você verá alegria, fé, mansidão, todos os frutos do Espírito Santo, porque é isso que esse rio produz. O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros. O que é a igreja? A árvore noiva que seria restaurada no tempo do fim. Veja, porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Você estava em Cristo, nele, assentado em lugares celestiais, lá atrás na eternidade, em seus pensamentos. Você era um atributo. Então agora você veio ao mundo manifestado pela palavra. De acordo com São João, você nasceu pela vontade de Deus, não pela vontade do papai ou da mamãe. Você veio pela vontade de Deus e você está aqui no tempo da sétima voz, quando soam esses sete provões. Veja, todos juntos. Esses sete provões é o Espírito Santo. Você agora está ao alcance dessa voz e você é vivificado pelo poder da palavra falada. O haja, o Espírito Santo de Deus vem sobre você. Espírito de vida que sai da boca do seu profeta. A sétima voz que sai do trono de Deus. A sétima lâmpada. O Espírito de vida. É assim que somos vivificados. Ali tem sua ressurreição. Esses corpos são vivificados agora mesmo. Vê você. Você tem escutado. Jesus disse em São João 10 Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvirão aos estranhos. Não ouvirão aos mercenários. Veja, você tem escutado, você tem crido. E tem sido transladado de uma denominação a palavra o podem ver. Essa é a mensagem do profeta. A mim não importa quantos incrédulos se levantem, quantos críticos, quantos espíritos de Azael que são levantados nesse tempo do fim para trazerem escândalos, desconfiança e coisas a respeito da mensagem. Fizeram o mesmo com Jesus? Faram o mesmo conosco? Esses espíritos estão nos observando? eles não estão atentos aos sinais e às maravilhas, ao poder da palavra, à manifestação do Espírito Santo. Eles estão atrás de coisas para criticar, como fizeram em Jesus. Se eles não podem matar o ministério, vão matar a influência do ministério. Que Deus nos dê graça. Há uma igreja predestinada. Ela vai chegar até o fim porque ela é pré-ordenada. Deus te abençoe. Até a próxima. Deixem o seu comentário. Eu gosto muito de ler. Até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.